237 pessoas tendo um dia pior do que você Esse foi o começo do vídeo Singelo, gente Não tem que ficar demorando muito, sabe? Eu sei que vocês estão numa ansiedade um pouco acima do normal Que tem que ir direto Não pode ficar, ó, fazendo o que eu tô fazendo agora Que é enchendo linguiça, tá ligado? Tem que ir E esse site aqui É um site que... Esse já é o terceiro vídeo já, mano Que eu tô gravando dele Porque não acaba São 237 casos de pessoas se f***am muito E não termina, mano Eu lembro que eu parei na 120 Olha E hoje vamos ver se pelo menos a gente chega na metade, mano Quer dizer, metade a gente já chegou, né? Vê pelo menos uns 50 aí E acaba essa série O cara fazendo série de artigo de sites O link tá na descrição, inclusive, tá? Dos episódios anteriores Porque senão você não vai entender essa trilogia Ó, lá vem ele Ah, eu parei bem aqui, mano Nessa televisão Eu sei porque que eu parei aqui Relaxa Porque eu não suporto ver televisão quebrando Me dá trauma Olha, até arrepio, gente Vamos mudar de assunto Essa outra é o seguinte Você tá cozinhando e do nada Cai a porta do seu fogão Mas tanto faz também, né? Porque é só você colocar de novo Não é um problema tão grande, entendeu? Poderia ser muito pior se você caísse de cabeça Nesse fogo aqui, ó E começa a se corroer Seu olho explode O globo ocular E aí começa a sair sangue do nariz Entendeu? Então vamos agradecer a Deus Pelo que tá acontecendo na sua vida Gente, eu tô aqui pra ser otimista Agora enxergar o lado bom disso daqui É que eu já não consigo entender, mano Eu vou até traduzir Porque apesar de eu ser fluente Muita gente não é Meu amigo tem mais sorte em aviões E aqui não tá traduzido Eu posso traduzir Como eu sou fluente Cerveja espilada na minha calça Três minutos depois de embarcar Viu? A fluência corre nas minhas veias Mas enfim, esse cara tá a 16 horas Pra chegar em Hong Kong Com a calça toda mijada de cerveja Parabéns Eu falei que não tinha como enxergar Um lado positivo nisso Mas tem como enxergar O ar-condicionado vai bater na sua perninha, mano E vai dar uma refrescada deliciosa Porque quem que viaja 16 horas Com calça jeans? E aí foi bom pelo menos ter molhado aqui, ó Que vai dar uma refrescada Porque senão você ia passar um calor enorme Com essa calça dura aqui, mano Tem gente que não... Olha Depois eu vou fazer um curso Sobre como viajar longas distâncias De forma confortável Vou fazer esse curso Ops! O maluco jogou cimento no chão no carro E não tá nem aí pra nada Dane-se Meu Deus do céu, mano Como é que os caras... Será que escorreu sem querer? Foi uma diarreiazinha no caminhão? Porque o maluco não ia simplesmente jogar o cimento aqui Sabendo que tem um carro do lado Foi peidar, cagou Eu não acredito na maldade do ser humano Não foi de propósito Não foi de propósito Agora isso... Meu Deus Beleza, agora Como que isso vai acontecer? Não sei Ah, claro que eu sei Ele foi querer ser um engraçadão Falou, olha isso daqui, ó Gente, olha o que eu sei fazer, ó Pulou o negócio Mas mal sabia ele, mano Que ia engarranchar nos shorts Ia rasgar quase o ano dele inteiro Pelo menos Você não perdeu a bola Vai ser ele voltar pra casa Eu tiraria a bermuda Sumiria a cueca E falaria Não, eu saí da praia agora Ah, mas você nem tem praia Você tá no meio de São Paulo Quer dizer, eu tenho... Eu sou louco da cabeça Tá ligado? Porque daí ninguém vai questionar uma pessoa louca Vai dar muito certo sim, gente Vai Ó o outro aqui Selo removível Todo solteiro tempo Melhor tradução Deixa eu dar uma palaudinha Eu fico pistola quando isso acontece Não com esse creme Porque eu não uso isso Mas qualquer outra embalagem Que tem esse negocinho de tirar A maioria das vezes sai, tipo assim A metade da camada só Isso acontece muito com a marmitinha Que eu tenho aqui, mano Agora eu não compro mais marmita pronta, né Arroz e cozinha pra mim Mas quando eu comprava Tinha umas que era esse lacre, mano Que toda vez saia, tipo assim, mano A bordinha do lacre Mas o miolo dele que é bom nada Aí tinha que vir com uma faca, tá ligado? Voltar pra época dos maias Porque eles fazem pra economizar tempo Mas você perde tempo Ave Maria Cheia de graça Que isso? Como é que acontece um bagulho desse, mano? Eu tô igual o Christine Conno Nossa, quase vomitei no microfone Tô impressionado Que isso? Como é que essa chave enfiou aqui? Só se alguém fez na maldade Tipo Ah, você parou na vaga de deficiente Eu nem sou deficiente Mas eu sou justiceiro de deficiente E vai lá e rasga o pneu Que isso? Quando Deus quer ensinar, ele ensina, né? Tudo tem um propósito, mano Agora, isso daqui Eu não sei se tem algum propósito, não Deixar a criança depressiva Se você jogar esse combo aqui, mano Ele vai ter que comprar 46 cartas A criança, ela vai chorar Vai se enfiar no quarto E nunca mais vai querer sair Se eu vejo a criança felizinha assim, mano Sorrindo Eu escondo Falo Cansei de brincar Cansei, você ganhou Porque, olha Vai deixar ela num nível psicológico Que ela nunca mais vai querer se divertir Ela vai ter medo de sorrir um dia Porque ela pode se frustrar E ficar triste logo em seguida, olha É maldade, mano Maldade também é isso daqui, ó O que que esse cachorro fez, mano? Acabei de voltar do almoço pra isso Primeiro, você tá errado de querer prender o cachorro numa gaiolinha É uma dó, né? Assim, errado não tá Tá errado pra mim, né? Eu jamais farei isso com o Johnny, tadinho Segundo, vai querer fazer isso com um cachorro desse tamanho? E aí você viu o resultado, né, mano? Foi lá, saiu da gaiola Fez questão de pegar o carvão que tava lá fora Trazer pra dentro da sala Mastigar E espalhar tudo Falou Vai, tonto E pior Se você tivesse demorado um pouquinho mais pra chegar Ele teria pegado um fósforo e teria incendiado sua casa inteira Cachorro carente é foda Ó o outro aqui também Ó a merda que ele tá fazendo Que isso? Pra que comprar esse tanto de Skittles também, mano? Namorado comprou oito libras de barrigas de gelatina Então a bolsa quebrou Esse foi o resultado Parabéns Pior que todo mundo olhando pra ele, né? Tipo, nossa Ai, que menino burro Esse passa mó vergonha, mano Olha isso Que isso, velho Que isso, mano? Ela explodiu? Ou ela cagou? Jesus amado Mas tem algo que me impressiona aqui, mano Ok, vamos considerar que isso daqui é tinta, né? Mas cabe tanta tinta assim, mano? Tem, sem brincadeira Uns 10 litros de tinta preta aqui dentro dessa impressora Então antes aqui da madeira já deve ter manchado tudo Meu pai Olha, vou até sair dessa imagem Pra eu não ficar com peso na consciência, mano E não sou nem eu que vou limpar, né? Ó o outro Que isso, meu Deus do céu Foi tomar água? Caralho relâmpago, McQueen Pega uma garrafinha Pelo amor de Deus Que isso, que isso? O cara foi colocar uma maca Uma maca gigante na ressonância magnética Não cabe Quase não cabe nem uma pessoa ali dentro E vai caber uma cama desse tamanho Que isso, mano? O SUS não varia isso Ok Muito tranquilo, né? Quando você vai escovar o dente Na força do ódio Que você tira até a torneira do lugar E aí vai, ó Bota a boca ali, ó Pra enxaguar Bota ali, ó Aí, ó Adivinha o que aconteceu? Ué, caiu da mão, né? Precisa... Ai, ai Desci um pouquinho e já vi tudo Pô, mas não era uma aranha muito grande, né? Pra você ficar completamente tão em choque Que é o ponto de derrubar, né? Mas mesmo assim Você nunca tá esperando, né? Você tá de boa e do lado uma aranha Oi, Gabriel, olha aí, ó Tá vendo? Precisa colocar na edição uma aranha Pessoal tem medo, Gabriel Ok O que que é isso? É um tênis É um tênis mastigado? Mas calma aí, mano Você já tinha tirado o seu pé antes? Por favor, né? Não fala que você teve que amputar metade do pé Porque daí não vai ser legal nem rir Pô, isso é difícil de acontecer, tá? Porque os dentinhos ali protegem Justamente isso, mano Agora, como que você foi fazer isso? Sua Deus, sabe? Beleza Beleza Esse é o primeiro voo da nossa filha na Europa Uau Que experiência da hora Essa menina, ela nunca vai acreditar em aviões Ela sempre vai achar que ela entrou num metrô Ficou 12 horas andando com esse metrô E chegou Será que ninguém podia, de repente, trocar com essa menina, mano? É a primeira vez que ela voa Vai colocar ela na frente de uma parede? Oh, na moral Nem deveria ter isso, mano Nossa senhora parecida Que legal a neve, hein? A neve é uma coisa linda, né, mano? Que congela tudo e deixa tudo frágil Quebra plástico E agora, mano? Eu acho que ele consegue abrir se ele colocar a chave aqui e girar, né? Minha maçaneta, meu Deus do céu Esses carros que são pra neve, assim, num país que neva Não pode ter essas coisas de plástico Porque vai quebrar, mano Quando o plástico congela, ele vira um vidro, né? Você bate ali ou puxa O bagulho quebra fácil, mano Olha, 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 olha Peraí, mano Você fez uma gelatina É um picolé Picolé de moeda Hum Aquele gostinho de mão dos outros, sabe? Hum Que sabor Ontem eu derramei água na minha bandeja de moedas Hoje eu vou alimentar o moedidor Nossa, ele deixou cair água aqui dentro, mano Ok Nossa Mano, o que aconteceu, velho? Deixa eu tentar te ajudar Não tava com tampa? Ó, teve a tampa aqui Mas deixou cair Certeza que aquela pessoa que tava dirigindo Enquanto tentava pegar É do nada Ei, cara De repente você estiver dirigindo ainda É pior Quando é que eu vou parar essa merda de carro pra limpar? Mano, não dá Eu compro a briga Não tem como Ei, meu Deus do céu Abri a porta da geladeira e todos os meus ovos caíram Então quer dizer que você tá com o ovo caído, né? Desculpa Nossa, isso é horroroso, mano Quando você tá com a senha E eles chamam todos os números menos o seu, mano Parece que você foi o escolhido, né? Tipo, não Esse daqui Ah, é o Guilherme? Ah, não, Guilherme A gente não vai atender hoje Pode pular ele, tá? É algum plano, tá ligado? Que o poupa-tempo tem O banco tem É isso, mano Médico Chama todos Mas o seu tem que demorar uma hora e meia Ok Nossa, que legal É isso que dá Se limpar tanto o vidro Que daí fica transparente E você dá com a sua cabeça Ok Tá Não Eu sabia que eu esqueci algo lá fora ontem à noite O cara simplesmente deixa um É um Kindle ou é um iPad aqui? Sei lá, um tablet Ele esquece E vai se dar conta no dia seguinte Ah, ué Tem que ser um país muito desenvolvido mesmo, né, mano? Aqui no Brasil, tipo Você deixa o seu celular em cima da mesa Você já começa a botar no bolso a mão E fala Caralho Meu Deus Fudeu Ai, nossa, graças a Deus Tá aqui É isso que eu falo Deus, ele não castiga Ele ensina Da próxima vez se leva pra dentro o seu tablet, mano Porque se não fosse a neve estragando ele Alguém teria roubado Se bem que é muito difícil Alguém querer roubar num país de neve, né? Só país rico que neva Você já percebeu? Vê se neva na África Vê se neva no Brasil Ah, tá Isso aconteceu no meu restaurante Ah, deixa eu entender A mina A mina acho que ficou meio pistola Com essa garra Falou Nossa, que garra burra Deixa eu ir lá, vai Aí ele tem entrado aqui por esse buraco E falou Eu quero esse negócio, ó Eu quero esse pote Por que você não consegue? Ela vai lá Ela mesmo pega Ok Meu Deus do céu, mano Eu pensei que era um leitininho, né? Um pó Leite em pó Mas eu acho que é um sorvete muito duro É isso Se você deixa esse sorvete no congelador Dependendo do sorvete Se não for aquele cremoso, sabe? Que vai bastante leite É isso Você tem que botar no micro-ondas Bota, sei lá, mano Dez segundos no micro-ondas Senão você vai entortar a colher Vira um cimento Ah, não Que isso, mano Não, peraí Você tá querendo me dizer Que você abriu o seu Danone do lado errado Virou ele de ponta cabeça E aí depois a tampa simplesmente despencou E caiu o bagulho tudo no seu sofá Por que que você fez isso? Ah, esse daqui eu não quero nem ajudar Só, tipo, falar Olha, problema seu, Iva E desce E desce Ai, meu Deus O que que ele tentou fazer, mano? Ele tentou enxaguar a boca com o copo Faz engolir com a água Deixou o copo cair na pia E o copo quebrou a pia Nossa, mas que piazinha mais frágil, mano Cara, triste Espero que você Compre outra pia Ok Nossa Me parece que algum funcionário Vai perder um pouquinho do salário esse mês, hein? Nossa Isso acontece, velho Isso acontece Mas eu nunca vi acontecer num nível que rasga a calça, né? É por isso que, tipo assim Você viu que prendeu alguma coisa na rodinha da cadeira? Você não se mexe O negócio é manter a calma Respira Bom, vamos lá Deixa eu resolver isso daqui agora Vai lá Puxa com toda a tranquilidade do mundo Pega um lubrificante Joga ali, sabe? Faz massagem Depois tira Que isso? Mentira Ele conseguiu tirar a base Ele tirou a parte de dentro De onde coloca a chave do carro E agora esse carro não vai ligar nunca mais Olha o outro Eu tava brincando no Walmart E fui ao banheiro feminino Eu já tô tentando sair há 10 minutos Mas elas continuam chegando O cara ficou preso no banheiro feminino Só por ser homem Ok De repente seja uma boa você colocar uma tampa no seu liquidificador da próxima Sugestão Ah, mano Esse é o Johnny Aí você fala Ai, cachorro não faz por mal Será que não? Tanto lugar pra cagar Ele vai cagar dentro do seu chinelo Justamente o chinelo onde você coloca no pé sem ver Isso antes de eu ter visto essa imagem, né? Por exemplo E vocês também Acredito que eu tenha desbloqueado agora uma leve preocupação em vocês Antes de calçar o chinelinho ou o tênis Dá uma olhada Vê se não tem um tolete de cocô de cachorro, tá ligado? Oh Que isso? Mas você colocou a pizza pra assar em cima da grade? Não tinha que colocar numa forma de pizza, não, mano? Jesus amado Bom, eu comeria fácil, né? Sem problema nenhum Mas é que Que bagulho feio Meu Deus do céu Que isso, mano? Vai brincar com esse negócio lá fora, velho Inclusive, isso daqui é um bagulho que Tava muito no hype no passado, né? E hoje pouco se fala, né? Desse I.O.Hawk aí Faz muito tempo que eu não vejo Vejo ninguém usando Eu só vejo de vez em quando aqueles que o Monark usa, né? Que é o monociclo Que fica um só, né? Mas esse daqui, não Esse saiu de moda Meu vizinho adolescente rompendo com a namorada Enquanto comia jitos Enquanto a mina tá aos prantos aqui, ó Sofrendo pelo término Ele só tá comendo o baconzitos dele ali A ruffles dele, na verdade Mano, como? Só tem uma explicação, velho Tipo, você colocou um monte de, sei lá Peça de carne aqui E deixou esse gelo lá em cima É a única explicação, mano Ou a gravidade dentro do seu freezer é outra Pra ele simplesmente ter flutuado até lá em cima Como é que foi parar o gelo ali? Como é que... Bom, tem coisa que não tem explicação E que eu preciso só ir embora Gente, tchau Tchau